Ou seja, não vai ser mudança pequena não pessoal, vai ser mudança grande, muito grande E inclusive tem uma print circulando aí na internet mostrando meio que um spoiler do que vai mudar na cache Por acaso você tem o sonho de se tornar um pro player no CSGO, então eu apresento para vocês a plataforma do Dream Team.gg A única plataforma que irá te ajudar a achar um time ideal, disputar campeonatos e ganhar dinheiro em premiações No Dream Team.gg, além de achar suas estatísticas individuais no CSGO, você é guiado da melhor forma possível para te tornar um de um pro player Não perca tempo, entre agora e faça o seu cadastro Dream Team.gg, o primeiro link da descrição O que é o CS.money? A maior variedade de skins que você pode trocar Ou até mesmo comprar Escolheu, clicou, pegou CS.money, a melhor plataforma de skins do mundo E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal Vocês estão vendo aqui o meu CSGO, todo bonitinho, todo perfeitinho Com a minha nova K47 Que eu tive muita sorte para ganhar ela Se vocês não viram o ganho dessa K Assistem esse vídeo até o final E aí vocês vão ver o vídeo de ontem Que, mano, pelo amor de Deus, foi muita sorte Eu ganhei na própria caixa do CSGO, de primeira Enfim, pessoal, hoje é um vídeo muito bacana Que eu estarei falando para vocês Sobre a nova Cache A nova Cache, ela é confirmada Porém, ainda não sabemos exatamente Como ela será Porém, eu tenho uma teoria muito bacana Uma teoria que faz muito sentido E eu estarei apresentando hoje ela para vocês Antes de tudo, eu já peço que vocês deixem um like nesse vídeo Porque vale lembrar Porque vale lembrar Que todos os vídeos aqui do canal Que batem a meta de 5 mil likes Em menos de 24 horas Tem sorteio de uma linda USP Cyrix Então deixa o like E para participar do sorteio Você precisa comentar aqui no vídeo Hashtag Nova Cache Comenta aí, hashtag Nova Cache E daqui 24 horas Caso esse vídeo já esteja com 5 mil likes Eu vou fixar um comentário aleatório E o comentário fixado Vai levar uma USP Cyrix para casa Totalmente de graça E, velho, caso você tenha o sonho De ter uma faca no CSGO Quero avisar que eu, em parceria com o canal do Saulo Estamos fazendo um sorteio De uma adaga sombrias Vanilla É uma skin de faca muito bacana Diferente das outras facas Vanilla Ela é toda pretinha Ela não é acinzentada E eu acho essa skin muito bacana Então aí na descrição Eu vou deixar o link do green do sorteio Aí você entra lá Cumpre todos os requisitos E participa do sorteio Daqui a 16 dias Sai o resultado E eu vou torcer de verdade Para que o vencedor Seja alguém que Não tenha condições de ter uma skin no CSGO E sempre sonhou em ter uma faca Então, o link do sorteio vai estar aí na descrição Beleza? Então vamos lá, pessoal Eu já estou aqui no mapa da cache Eu abri no meu CSGO Porque eu quero explicar algumas coisas para vocês E contar a teoria Mostrando alguns exemplos E deixar tudo mais claro na cabeça de vocês Bem, galera Tem algumas coisas que Eu acho que vocês já repararam na cache Que eu, pelo menos, sempre reparei Mas eu nunca entendi o porquê Como, por exemplo Esse símbolo aqui do comunismo Não é só aqui que tem símbolo do comunismo Tem em outros lugares Aqui também tem um grafite do comunismo Eu sei que tem outro lugar aqui no mapa Que também tem o símbolo do comunismo Calma aí que eu vou achar onde Aqui, ó, pessoal Entrando na garagem Lá em cima Tem o símbolo do comunismo Eu sempre reparei nesses símbolos Só que eu nunca entendi O porquê, cara Para mim não faz sentido Mas agora eu vou mostrar Uma outra coisa para vocês E aí eu quero ver Todo mundo aí nos comentários Respondendo o motivo Desses símbolos comunistas Espalhados pelo mapa A outra coisa que eu quero mostrar Para vocês, pessoal É aquilo ali, ó Aquele prédio lá no fundo Qual é a relação Que vocês conseguem fazer Daquele prédio Com esses símbolos do comunismo Que estão espalhados pelo mapa Vamos lá, galera Sem enrolação Todos os mapas do CSGO Se passam em alguma cidade Em algum país do mundo E a Cache não é diferente O mapa da Cache, pessoal Se passa em Pripyat Na Ucrânia E esse prédio aqui É o Reator 4 Já tá conseguindo entender Do que eu tô falando? Ainda não Chernobyl 1986, cara Acidente nuclear Não sabe ainda? Tá, então eu vou explicar rapidinho Assim, bem resumido Para vocês O que aconteceu No ano de 1986 Em Pripyat Na Ucrânia Que basicamente O Reator 4 Da Usina Nuclear De Chernobyl Explodiu E esse daqui É o Reator 4 Entenderam? E quais foram as consequências Dessa explosão? Bem, basicamente Espalhou radiação De alta intensidade Por toda a região O mais grave acidente Na história da indústria nuclear Ninguém sabe ao certo Quantas pessoas morreram No desastre da usina De Chernobyl Na Ucrânia A União Soviética TASS Confirmou duas mortes Um morador Da região Ouvido pela agência americana UPI Disse que são pelo menos 2 mil mortos As pessoas que viviam em Pripyat Que era uma cidade Que foi criada Mais para os trabalhadores Dessa usina Tiveram que sair Da cidade com urgência Só que Para essa informação Chegar até as pessoas E eles tomarem ciência Da gravidade da situação Muitas pessoas foram contaminadas Muitas pessoas morreram E para conter a radiação Que estava saindo Dentro da usina Por conta da explosão Eles tiveram que construir Um sarcófago Improvisado ali na hora Em cima ali do reator 4 Para conter um pouco a radiação E todos os trabalhadores Todos Que estavam lá Trabalhando Para salvar as pessoas Tentando tampar o buraco Da explosão E conter a radiação Todos eles morreram Pessoal Sim É uma história muito triste Muitas pessoas morreram E até as pessoas Que sobreviveram Ficaram com danos permanentes Porque a radiação Ferra com tudo Eu falei assim Bem por cima A história é muito mais complexa Se você quer saber mais Sobre essa história Pessoal Eu recomendo demais Um vídeo do Felipe Castanhari Um vídeo muito recente Que eu acho que ele postou Na semana passada Onde ele conta tudo Sobre esse acidente Que nada mais foi Do que o maior acidente nuclear Da história Ele inclusive Visita a cidade de Pripyat Ele mostra lá Como é a cidade Porque para quem não sabe Agora é uma cidade fantasma Ninguém pode viver lá Não existe nenhum tipo de pessoa Que mora lá Até por isso É tudo abandonado Tem muito mato Em tudo que é lugar É literalmente Uma cidade fantasma E o Felipe Castanhari Foi lá Ele fez um vídeo espetacular Vídeo do Felipe Castanhari Eu não preciso falar nada Não preciso falar nada Então eu vou deixar O vídeo do Felipe Castanhari Aí na descrição Então assim que você Acabar de ver esse vídeo Vai lá no vídeo dele Para você entender Um pouco mais Sobre o desastre de Chernobyl Mas vamos lá Qual é a relação De Chernobyl Com o símbolo do comunismo Para quem presta Ou prestou atenção Na aula de história Sabe que em 1986 A Ucrânia se encontrava Dentro da União Soviética União Soviética Comunismo Comunismo União Soviética Entendeu Pronto Agora que você sabe Onde se passa O mapa da cache A gente pode dar sequência A minha teoria Bem galera Aqui teremos uma nova cache Isso é confirmado Já foi confirmado Em abril Que teremos sim Uma nova cache E está especulado Para 2019 Aí você pensa 2019 Cara 2019 é daqui 4 meses Então Então sim Teremos um mapa da cache novo Isso já é confirmado O que a gente não tem confirmado É o que vai mudar Mas a galera já tem Algumas especulações Bem Bem Para começar Deve ter uma mudada No spawn Dos contraterroristas Muitos especulam Que o spawn Vai ser mais próximo Da B Outra coisa que a galera Especula aí Que vai mudar Que na verdade A galera Pede Bastante Que deve mudar É que o Bomb B Ele tem que ser mais aberto Ele tem poucas opções A partir do momento Que os Terres dominam o Bomb B Tudo fica muito monótomo Não tem muita opção Porque por exemplo Dentro do Bomb Qualquer Molotov aqui Já obriga o cara A sair da posição Da cara É um negócio estranho Então já é esperado Grandes mudanças Na jogabilidade do mapa Só que eu não vou falar Muito sobre isso Até porque eu não entendo Bastante do jogo Quem pode falar mais sobre isso É um jogador profissional Que já joga o jogo Há bastante tempo Um cara que tem Um conhecimento muito maior Dentro do jogo Diferente de nós Players comuns Agora sobre a parte estética Do mapa Eu já posso falar Até um pouco mais Primeiro porque eu tenho Essa minha teoria E ela faz sentido E outra que já tem Muita coisa aí vazando Já vazou print Já vazou um monte de coisa O FMP1 Que pra quem não sabe Tem muita gente que fala aí Que ele é o criador Da mapa cache Só que não Isso é um grande equívoco O FMP1 Ele nada mais é Do que um cara Que entrou pra remodelar O mapa da cache Pra deixar o mapa mais bonito E vazou aí na internet Umas prints De alguém conversando Com esse cara no Discord E lá ele diz Que sim O mapa da cache Vai sair em 2019 Ele diz que a gente Vai ficar muito surpreso Com o que a gente vai ver Ou seja Não vai ser mudança pequena Não pessoal Vai ser mudança grande Muito grande E inclusive Tem uma print Circulando aí na internet Mostrando Meio que um spoiler Do que vai mudar na cache Essa é a print Essa aí que vocês estão vendo Na tela É óbvio Tá estranho Tá meio feio Porque provavelmente Aquilo é no programa Que ele usa né Pra moldar Colocar as coisas Tudo direitinho No jogo Fica totalmente diferente Mas o que a gente consegue Tirar de informações Aí dessa print Bem A gente vê que o mapa Tá muito verde Tem muito mato E isso faz muito sentido Pessoal Porque essa cache Aqui que vocês estão vendo Que se passa em Pripyat Como eu já disse Não é a cidade de Pripyat Dos dias atuais É lá na década de 80 90 E por que eu digo isso? Primeiramente Não tem muito mato Assim Não tá infestado de mato De frente dos dias atuais E esse sarcófago Ele é o sarcófago antigo Porque o sarcófago atual É uma estrutura muito grande Feita de chumbo Pra segurar a radiação e tal Então isso aqui Me aparenta ser O sarcófago antigo Então a teoria que eu tenho E não sou só eu que acho isso Muitas pessoas acham isso Porque realmente faz muito sentido É que a cache agora Vai se passar nos dias atuais Então provavelmente Aqui de fundo Teremos o reator 4 Com o sarcófago Dos dias de hoje E muito mato Teremos muito mato Muito verde Porque como eu disse Por ser uma cidade fantasma Uma cidade que ninguém vive lá Que serve apenas para excursões De 15 minutos Lá é cheio de mato Eu vou tá rodando aí Pra vocês algumas fotos De como é Pripyat Nos dias atuais Então faz muito sentido Pessoal Faz muito sentido E galera Eu acho que isso tudo Que está acontecendo É muito legal Me parece que o gigante Acordou A Valve acordou Porque nos últimos dois meses O que teve de atualização No CSGO Mano Cara A gente passou um ano inteiro Reclamando que a Valve Tava cagando pro CS Que o CS tava ficando Um jogo ultrapassado E aí mano Do nada Os caras começaram A se preocupar com o jogo E soltaram muita atualização Teve a última caixa A Horizon Case Que teve além de 17 novas skins 4 novas facas Pode parecer besteira Mas isso mano Isso muda bastante coisa Dá vontade Da galera voltar pro jogo Teve o lançamento do Panorama Do Vaknet Vaknet Tem muita gente que reclama Mas tem que lembrar Que é um sistema Que está em aperfeiçoamento Então a cada dia Esperamos que ele fique melhor E esperamos que tenhamos Menos cheaters no CS Eu realmente acho Que agora a gente tem menos cheaters Assim Tá longe de resolver a situação Mas Já mudou alguma coisa Na minha opinião Eu acho que o que faz a galera Não querer sair do CS O que faz a galera Continuar jogando CS É isso pessoal Tem que atualizar Tem que mudar mapa Tem que lançar mapa novo Tem que lançar skin nova Faca nova Tem que fazer de tudo Pra acabar com os hackers E é isso aí Valve Tá de parabéns Lembrando pessoal Aqui no canal Eu posto vídeos Todos os dias Às 19 horas Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 19 horas Para não perder nenhum vídeo Se inscreva no canal Para me ajudar A chegar aos 200 mil inscritos Eu quero muito chegar A 200 mil inscritos Até o final do ano Eu tenho certeza Que eu consigo bater essa meta Com a ajuda de vocês E é isso aí mano Eu e o Ian Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Tachorro 337 Falou Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri